Salve galera, Zac presente na casa, onde fit dance com os melhores, certo? E trouxe os melhores pra participar também, meu balé, patroa, N também. Vamos quebrar tudo hoje galera, eu conto com vocês pra meter dança com a gente na minha nova música Potência, Zac Léo Santana. Então, vem dançar com a gente. Fit Dance E aí? Essa mina aí ela é brava. Achei que eu era brabo mano, mas ela acabou hein, acabou comigo. Meu Deus. Tá loucão? Viu? Vem? Hoje, ela vai descobrir a minha intenção, sou perigoso risco de alta tensão, e o perigo é para seu coração. Hoje, vai tá choque essa nossa pegação, sem compromisso então ninguém vai se ferir, vamos embrazar que até faísca vai sair. Vem tá potência, acaba com tá inocência, é pior que tu pensa, descendo em câmera lente. Vem tá potência, acaba com tá inocência, é pior que tu pensa, descendo em câmera lente. Vem tá potência, tá inocência, é pior que tu pensa, descendo em câmera lente. Vem tá potência, acaba com tá inocência, é pior que tu pensa, descendo em câmera lente. Vem tá potência, acaba com tá inocência, é pior que tu pensa, descendo em câmera lente. Palavras no vidinho, ela abre o sorrisinho, a pegada aqui é forte, mas eu te prometo fazer com carinho, tá? Quando mandou quadradinho, aí eu não resisti, pensei que tava por cima, mas na teia dela fui eu que caí. Vem tá potência, acaba com tá inocência, é pior que tu pensa, descendo em câmera lente. Eita potência, acaba com tua inocência É pior que tu pensar descendo em câmera lenta Eita potência, acaba com tua inocência É pior que tu pensar descendo em câmera lenta Eita potência, acaba com tua inocência É pior que tu pensar descendo em câmera lenta Eita potência Se lupo, se lupo, se lupo, se lupo, se lupo, se lupo Puxa, VQ, Vex